Música Fala galera, beleza? Francisco Freitas, mais um vídeo para o canal BR-163 Estado do Mato Grosso Vocês podem ver aí Muita fumaça Esse ano Muita queimada esse ano aí Muita queimada, muita fumaça E aí é complicado, hein? Tem que ter muito cuidado, muita atenção Ali para trás, ali uns 10, 20 km para trás Você não consegue enxergar nada Nada, nada, nada Vocês podem ver aí Esse escuro aí, parecendo chuva Isso aí não é chuva não, tá pessoal? Isso é fumaça mesmo Muita fumaça Ok Então é necessário nessa época Tomar muito cuidado Dependendo aí do A quantidade de fumaça É bom até ligar o alerta, né? A gente liga o alerta ali para Os companheiros da retaguarda ficarem atentos aí, né? Mas é isso aí BR-163 Interessante que aqui não tem É... Não tem mata Na verdade essa fumaça Ela já vem de longe, né? Fumaça que vem de longe aí De regiões aí que Foram atingidas pelo fogo E aí gerou muita fumaça E aí a fumaça está Está no solo, né? Digamos assim E aí tem momentos Que fica complicado Até você dirigir, né? Fica aí Você fica vulnerável Pode Causar até um acidente Já teve caso aí, né? De acidentes aí Envolvendo aí Veículos aí No meio da fumaça Já teve casos Então todo cuidado é pouco Está certo, pessoal? Eu queria filmar ali para trás Ali, rapaz Só que Fala muito perigoso Até você mexer com o celular ali Eu esperei dar uma acalmada Na fumaça aí E aí eu consegui Instalar o celular aqui No No suporte Aí para fazer essa filmagem Mas é isso aí, pessoal Rato Grosso aqui Região de lavoura, né? Muita lavoura nessa região aqui Nós estamos na região de Itaúba Aqui entre Itaúba E Itaúba e Sinop, né? Itaúba e Sinop Aí muita fumaça Ali para trás E falar para vocês Estava complicado A fila de encontro ali Tinha uns 2km de fila de encontro ali Pessoal tudo devagarinho Pisca-alerta ligado Porque realmente estava Estava complicado aí Agora são aproximadamente aí 7, 10 No Mato Grosso O sol Saiu praticamente Mas a fumaça A fumaça continua aí A fumaça continua Mas é isso aí, pessoal Mostrando para vocês aí Os problemas ocorridos E nas nossas rodovias, né? Muitas coisas acontecem Às vezes a pessoa fica se perguntando De repente tem um Tem um acidente Às vezes as pessoas ficam se perguntando Por quê? Por quê? Geralmente na maioria das vezes As pessoas Culpa o motorista, né? Geralmente é o motorista que é culpado Algumas pessoas